O vendedor falou que tem promoção e tá de quanto vendedor? 3 reais o quilo do jirimum E o bicho veio de onde aqui? Direto de Bananeirinha, viu? Olha a Lapa de jirimum Bananeirinha, São Joaquim do Monte E ainda tem o ovo, né? Tem os ovinhos pra comer com jirimum, viu? Ué, tá de quanto? Tá de 20 reais a bandeja de ovo de calinha e de capoeiras E o bolo? O bolo é 3 reais E ainda tem a fava O quilo da fava é 8 reais E quem quiser comprar a fala Um Heleno Galdino Eita que o pessoal é desenrolado Olha o jirimum A gente tá aqui na feira de cupira Senta o dedo no like E a gente vai consultando o preço, pessoal Olha o alho roxo Peça alho roxo Bom dia Bom dia Tá de quanto aqui o alho? É 2 reais É 2 pontos, é? É o mesmo preço de sempre O pessoal diz que a única coisa que não sobe nessa feira é o alho roxo É verdade Graças a Deus, né? Por isso as pessoas sempre procuram E é um sucesso É um sucesso E ainda o café de Guandu também faz um sucesso, né? É um sucesso também Tá de quanto aqui o café? Tem de 2 e tem de 5 Pô, depende do pacote Tem de 5 e tem esse de 2 Agora é verdade que serve pra um monte de doenças Quer dizer, combate, na verdade? É, é verdade A gente vê depois, mas aqui que é social mesmo E o pessoal tá procurando? Sim, procurando Graças a Deus, né, Francisco? É verdade E a cada semana aumentando a produção? Sim, aumentando E toma em Guandu? É verdade Agora onde é que você consegue tanto do Guandu, Francisco? Na região A gente procura a tua pessoa pra vender É, é verdade Porque aqui é feito da semente, né? Da semente Aqui não vai palha, coisa desse tipo, não, né? Aqui não tem aglomeração, não, viu? Porque tem pessoas que colocam pacote maior Certo Faz uma misturada, né? Colocam um aglomeradozinho, né? Pra poder completar, né? Ali tem coisa Eu coloco realmente quem trouxe foi eu Eu coloco somente realmente a semente Porque não adianta eu vender mais Mais coisa pra ele ganhar mais E perder uma coisa que não presta, né? Esse é o Francisco, pessoal É o Café de Guandu É o Café de Guandu É sucesso Bora girando A gente tá em Cupira Hoje, dia 10 E a feira tá bonita E bonito mesmo tá esse caju aqui, pessoal Olha que caju bonito aqui, ó Tem acerola E o vendedor aqui gritou Que tem feijão a 6.000 do padrão Bom dia, meu cumpadre Chegamos aqui agora Aqui na cidade de Cupira Com feijão pra nós comer Ô, pessoal Chega comprar feijão 100 reais o feijão 6.000 do padrão 100 reais o feijão E chegou o café aqui, Rafa É bom, major Ô, major, é bom demais É bom demais Se é que é bom O café é gostoso E tem o feijão rosinha Tem o mulatinho Carinhoquinha Feijão de corda Feijão pau E favita Isso é que é bom 100 reais, irmão Ô, feijão bom O véio chegou É o véio do feijão Olha aqui, ô, véio, pessoal E o véio tá com um monte de feijão Rapaz E tem de tudo na feira Olha, tem até um trabalho aqui Artístico, né, garotinha? É Aqui é feito de gesso, é? É, é o meu irmão que fez Olha, tá de quanto aqui? Aqui tem de 5 E tem de 5 também Ah, olha aqui, pessoal Todo feito em gesso Aqui é a imagem de Nossa Senhora, né? Nossa Senhora Aparecida e Divino Espírito Santo O 5 quanto? 5 reais Quem quiser comprar é só vir aqui atrás da igreja, né? É No centro de cupira, pessoal Olha aqui, ó Olha o feijão A gente vai girando em cupira Tem de tudo na feira Manga Olha a manga e espada, pessoal Que delícia, né? E o pessoal tá pegado aqui, ó Tem até um vassourão de coentro, rapaz É a semente de coentro E tá de quanto a vassoura ali, patrão? É 2 reais, 2, meu filho 2 conto? 2 conto, de graça Isso é baratinho, né? É barato demais Estou vendo barato? Barato, estou vendo aqui barato A couve tá de quanto aqui? É a 50 e tal, 50 Espera aí, 50? 50 é o moião, senhor O senhor falou certo mesmo 50 centavos 50 centavos, é cada moião Olha isso aqui, gente Olha o moião de 50 aqui, ó Ah, rapaz Barato é aqui É o pai do Vilmar É o pai do Vilmar e Valmir E Valmir É os irmãos da Gozgar Os irmãos do Metralha aqui, pessoal Esse é o pai, viu? A gente vai girando em cupira Tem de tudo na feira, pessoal Tem até rapadura Olha aqui, ó A bicha é doce Mas não é mole, não, viu? O cidadão tá tirando aqui Dá de quanto a rapadura, padrão? 3 reais Três contos aqui, pessoal Três contos O pessoal tá procurando aqui Acho que é uma rapadura, né? Chegou aqui a cliente, gente A gente vai girando hoje, dia 10 O pessoal tá chegando Senta o dedo no like Que a transmissão é direto de cupira Pode falar, cidadão Mandar um alô pro meu primo lá em Boituva Lá, Manuel Tá lá em São Paulo É, em São Paulo Ele acompanha o teu canal Que bom, rapaz Obrigado aí, viu? A gente vai girando Feira de cupira Tem até peneira Olha a peneira aqui, pessoal Eita, rapaz Lembra do tempo da peneira? Olha lá E quem tá comprando uma castanha aqui É Dona Doura Tudo bem, Dona Doura? Tudo bem, meu filho Tá comprando uma castanhazinha, né? Então Vai gente comer uma castanhazinha Boa, pra dar uma castanhazinha ao Francinaldo Já põe Quando é que tu vai lá levar o bebezinho? Vamos levar o bebezinho, né? Sim Na verdade agora a esposa já tá grávida Eu não acredito, é mesmo É, vai ter um segundo bebê Puxa, graças a Deus, né? Tá aumentando o time, né? Então Tem que aumentar, né? É, isso mesmo É assim que o Brasil vai pra frente Então, é assim O menino já tem quantos anos? O menino vai fazer seis anos em janeiro já Eita Mas passa rápido, né Dona Doura? Desde o tempo, já passou isso tudo, foi Puxa, vai aparecer lá, viu? Parece que foi É um prazer Agora a castanha aqui é testada Eu sempre compro aqui, viu? É, eu lembro, a castanha Olha, a castanha de caju aqui Não tem pra ninguém, não E tá de quanto aqui, patrão? Tem o mercadinho de seis Tem ele de cinco, tem ele de três E o quilo? Cinquenta, faz quarenta e oito Só traz aqui de São Joaquim do Monte, né? É, São Joaquim do Monte Olha aqui, gente Eu sempre compro aqui, ó A castanha é testada, viu? Olha aqui, ó E ainda tem um chorinho, viu? A mulher tá enchendo aqui Tá derramando, né, tia? É Tem que ter um chorinho, né? Então É, rapaz Olha aqui, ela botou um copão aqui Que eu vou te contar Não cabe mais um ali, não, viu? Cabe aqui Será que cabe? Vamos ver aqui, ó Mas se não caber aqui, gosta ali dentro Uma senhora é jeitosa, né? Eita Boa, mas ele vai botar um chorinho, eu acho, viu? Tem que ter mais de um Olha Olha aí Eita, botou um chorão, não foi? Tá certo Bom dia, viu? Bom dia, bom dia, pessoal Aqui a gente tem o Santos O Homem da Planta, rapaz Aliás, a dona de casa tem elogiado muito Tem de tudo aqui, né, Santos? Tem de tudo E baratinho E baratinho, preço bom, ótimo Trabalho aqui em Cupira Cupira, Maraial e Agrestina Olha aqui A partir de quanto, Santos? Cinco reais A partir de cinco pontos? Cinco reais Aqui são as suculentas, né? As rosas, cinco reais também Olha, tem a rosa aqui, rapaz Olha, já tá Preço ótimo É só procurar o Santos em Cupira Ao lado da igreja São os pratos, Cupira, Agrestina Do lado da igreja E Maraial De frente ao açougue Faltou a igreja lá Ah, benção de Deus Valeu, Santos Olha aqui, pessoal Opa Desculpa aqui, cidadão Cinco reais aqui, ó Obrigado aí pela atenção, viu? A gente vai girando A feira do dia dez O pessoal tá pegado aqui, ó E a feira de Cupira É uma feira gigante, pessoal Tem massa de mandioca Tem goma E tem um beiju já pronto, né, senhora? Tem um beiju já pronto Aqui, ó Tá de quanto beiju bonitão? Dois reais Tem tapioca Tem tapioca feita também De quanto a tapioca? Dois Dois quanto? É E aqui é feito na hora Feito caldo de cana? É, aqui, ó E a goma tá de quanto, hein? Tá de sete Seis, cinco Aqui é a porção? É Olha aí Bora comprar aqui, pessoal Olha a banca Aqui é tudo de bom A gente vai girando Feira do dia dez Pessoal tá chegando Senta o dedo no like A gente tá em Cupira E tem uns moião aqui, ó Tá de quanto os moião aqui, patrão? É um real e de dois, meu patrão Um real? É E tomate na promoção É do armazém da minha tia Ela rouba de noite, não é venda de dia Eita, mano Então o preço aqui é bom Dois reais o moião Dois O quilo é quatro Vai escolher É direto do armazém Do armazém de tia Ela rouba de noite, não é venda de dia Olha que não escute a tia Pessoal, a gente tá em Cupira Vai metendo o dedo no like Toda quarta-feira Acontece essa feira Fantástica E aqui a gente tem uma banca de comidas também, gente Aqui o pessoal faz uma boquinha Olha só E aqui tem a banca do Cícero Cassaco, rapaz Cícero Cassaco É o homem que vende barato, viu? E tá partindo o coco, né Cícero? É, agora eu tô caibando o coco Pra ver se o bicho é oco Pra ver se o bicho é oco E se tem água E tá de quanto o coco, Cícero? Dois reais e um em vinte Vinte e cinco, filho Olha, a partir de um em vinte e cinco aqui, rapaz E tem girimum até umas horas, né Cícero? A de quanto? Tem de quinze, tem de dez Tem de cinco, tem de quatro Tem de três Eita, rapaz Aqui é o chopechão É o chopechão E olha quem tá ali, rapaz Genoveva Olha, conhece a Genoveva, tia? Tá bom Conhece a Genoveva? Eu já vi, já Mas é chique essa marra de cabra, né? É, muito chique Tem uma bolsa de dinheiro pra botar dinheiro, né? É, e o pessoal tá colocando o dinheirinho Segundo o dono da Genoveva É pra comprar ração pra ela, né? Tá vendo? Olha aí, tá de óculos, máscara, né? Tá bonita a Genoveva Olha a Genoveva aqui, pessoal Ó, o tio fazendo carinho na Genoveva E a Genoveva tá bonita hoje, né, patrão? Tá bonita hoje Hoje ela veio toda nos trinques Hoje Já ganhou um dinheirinho já hoje, não? Já ganhou, já O rapaz disse que a filha dele viu em São Paulo Certo E ela disse que quando ele viu esse Genoveva Era pra botar um trocado Aí eu vim ali, ele vinha correndo atrás de mim E botou um trocadinho Olha que coisa boa Aí eu compro xerém, compro roupa pra ela Comro uns colazinhos pra ela E onde eu passo, todo mundo tira foto E tá bom de criar um Pix pra Genoveva Pra gente divulgar o Pix É verdade, em nome de Jesus A gente tá chegando lá O Brasil vai doar dinheiro, sabia? E eu agradeço muito a esse pessoal Que curte ela, né? Que agradeço também muito a Deus E a você que quando vê ela também Gosta de gravar ela E os pessoal, tudo doido Tudo doido mesmo Agora mesmo eu vim ali E o cabal da Bahia gravou Pra mandar pra Bahia É mesmo, vai Tudo que é canto Ela tá Tá no TikTok, ela Tá no TikTok, tá no Kawaii Tá no Instagram E tá no nosso canal E tá no canal de vocês Em nome de Jesus Olha que É bonita a Genoveva Poxa, ave maré É uma preceira É charmosa, né? Olha essa marran de cabra aqui A senhora já viu Genoveva, tia? Não Olha ela aqui, olha Olha Genoveva Olha que linda Genoveva Olha aí A tia fazendo um carinho ali É uma marran de cabra diferente, né tia? É, né? E charmosa, né? Linda Boa de ir pra panela Boa de ir pra panela Calma, que o dono não escute, né? Eu disse que nem vendo, nem troca e nem é pra matar, não E quem é? Mas tá boa de ir pra panela, viu? Tá boa de ir pra panela Chegando o final de ano, hein? Tá um assado da hora, né? É, pô E tá gordinha ela, viu? Olha, manda um abraço pra Rudy, hein? Guarulha Um abraço pra Rudy, Guarulha Tira a máscara da bichinha pra não ficar sufocada É que ela é prevenida, é contra a Covid E é? Usa máscara É mesmo É, tá vendo aí? Tem gente que não usa e a Genoveva não usa E de que essa cabra é tua? Olha a dona aqui, ó, dela A senhora quer comprar cabra, hein? Quero não Mas achou bonita? Achei linda Olha isso aqui, ó Agora ela tá gorda, hein? E ele ainda consegue carregá-la, será? Olha aqui, olha aqui, Giovanni Giovanni, Giovanni Bom dia, Giovanni Olha a Genoveva, olha lá Olha lá, pessoal Olha, daqui uns dias você não vai conseguir mais levantar não, hein? Vou botar na capula Tá difícil, hein? Ela tá pesada Eu acho que dá uns 50 quilos essa marra, não dá, senhora? É, é isso mesmo Tá pesada, não tá? Tá Olha lá, lá vai ele carregando Genoveva, olha Lá vai, ó Olha a Genoveva Lá vai a Genoveva Opa A bicha tá pesada, viu? Não sei como ele tá conseguindo carregá-la, né, tia? É bicho gordo, né? Gordinha, né? É Teve uma mulher que disse ali, uma bichinha dessa no final de ano, hein? É, é, é E por que ele disse? O cidadão Um assado de Genoveva, né, cidadão? Foi O dono ficou bravo, viu? Foi Ele nem gosta de que fala e mata ela, viu? Dá um assado bom, né, agora? Assado Olha lá, virou sucesso na feira de cubira, pessoal Genoveva Já tinha visto, cidadão? Bom dia Não, não, não tinha visto, não É uma cabra diferente, né? É diferente, bem diferente, né? Chama atenção, né? Chique, né? É Cabra chique Ele disse que nem vende, nem troca Enfim Ah, vende não Só tá dando comida a ela Agora ela tá gordinha, não tá? Tá Tá gordinha, gente, olha lá Olha a Genoveva Olha aqui É sucesso E a Genoveva tem uma bolsinha, ó Quem quiser colocar um dinheiro ali, ó Pode botar um dinheirinho na bolsa, né? Pode botar Pra comprar ração pra ela Comprar roupa pra ela Porque eu compro xerém, compro falé E compro milho É que nem o filho Não é à toa que ela tá bonitinha, né? Eu não sei comer e deixar a bichinha com fome Tem quantos anos? Um ano e dois meios Tá novinho Tá novinho, né, senhora? Olha, mas tá bonita Todo mundo aparecendo aqui, Genoveva E brevemente vai ter o Pix dessa Genoveva, né? Vai Bora criar o Pix aí Pra quem quiser ajudar Jesus sempre dá em drogo Amém Senta o dedo no like, Brasil Olha a Genoveva O pessoal tá aqui admirando É É É É É É Obrigado.